E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite. Se você quiser participar do sorteio que eu vou fazer de uma skin de até 2.000 V-Bugs, é só você vir aqui na loja, em apoiar o criador, escrever minha tech, Coyote SP, aceitar, tirar uma foto, mostrando que tá me apoiando e me marcar lá no Instagram, beleza? O desafio que eu vim trazer pra vocês hoje é da semana 8 da temporada 10, vai liberar na quinta-feira. Complete a prova contra o relógio ao norte de Cidade da Sorte e ao leste de Margens Nobres. Então eu vou mostrar pra vocês onde fica esse lugar lá perto da Cidade da Sorte e também lá na Margens Nobres, onde vai estar esse relógio pra você fazer esse desafio, beleza? Eu tô trazendo esse vídeo antecipado pra vocês, se caso não for dessa forma o desafio, na localização que eu mostrar pra vocês, me desculpe. E se puder, se inscreva aí no canal e me apoia na loja também, que ajuda bastante. Então eu vou cair aqui num lugar pra vocês pegarem os Drieferboard, é o Drieferboard que fala que você fazer esse desafio fica bem mais fácil de fazer ele, beleza? Então você vai cair aqui em onde que eu tô caindo pra vocês. Porque eu acho que eles vão ajudar bastante vocês a fazer esse desafio, beleza? Então nessa casa que eu entrei aqui, ó, você vem aqui, tem bastante deles aqui, ó. Então é só você vir aqui e pegar um deles. Já tá aqui um. E vem aqui nessa localização que eu vou mostrar pra vocês, que o relógio vai tá aqui, ó. Tô meio ruim pra andar com isso. Então vem aqui, ó. Ele vai tá nessa região aqui, ó, beleza? Descendo aqui essa montanha aqui, ó, quase de frente aqui, ó. Então é só você vir aqui, pegar ele. Eu acho que vai ser como você abrir um baú e você vai ter um tempo pra fazer um tipo de percurso pra completar esse desafio. Agora eu vou mostrar lá na margens nobre o lugar que vai tá o outro relógio. Você pode tanto fazer nesse quanto naquele. Moçada, eu vou dar uma dica pra vocês catar o Drifter Board. Eu não sei se eu falo errado pra você fazer esse desafio. Cai nessa montanha aqui que eu marquei pra vocês, ó. Bem aqui nessa localização pra ir pra que agradar. Porque aqui vai ter eles aqui em cima, ó. Do circo dessas árvores, ó. Pode ver que nós já tá vendo ele aqui. Você vem aqui e pega ele. E ele vai ajudar você a fazer esse desafio. É uma dica. Agora eu vou mostrar pra vocês lá, pra ir com mais nome, onde vai tá o relógio, beleza? Só cai ali se você quiser catar o Drifter Board. Eu não sei se você vai ter como fazer ele andando ou com ele é mais fácil de fazer. Mas essa é uma dica que eu tô trazendo pra vocês, pra vocês fazerem esse desafio. Você vem aqui e vê a nota que eu tô ouvindo pra vocês. E ele vai tá aqui nessa região que eu vou marcar pra vocês, ó. Bem aqui, ó. Beleza? Ele vai tá um pouquinho pra lá. Opa, cara, mas vai tá nessa região aqui, o relógio. Você vai ter que pegar, apertar que ele for pra abrir um baú e fazer o percurso que ele liberar pra vocês. E tomara que tenha ajudado vocês aí. E se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal dessa vez pra gente. Um forte abraço e fica com Deus.